O vovô garoto Roberto Dinamite salva o Vasco de mais um vexame no campeonato triste noite em São Januário. Nas arquibancadas o panorama era melancólico. Apenas 610 torcedores em São Januário. Mas pelo que mostrava em campo, Vasco e América de Três Rios não mereciam público melhor. Um jogo de dar sono, marcado por um número incrível de passes errados. E jogadas bizonhas. Foi preciso que o velho Dinamite, quem diria, entrasse em ação para que alguma coisa acontecesse. Nessa perfeita cobrança de falta, ele acerta o ângulo esquerdo do goleiro Isaac. Vasco 1 a 0. E só mesmo em chutes de longe, a partida saía do marasmo. Em outra cobrança de falta, Júnior carimba a trave de Carlos Germano. No segundo tempo, com a entrada de Cássio, o Vasco melhorou um pouco. Poderia ter feito até mais um ou dois gols. Mas isso não foi suficiente para apagar a impressão de que o time jogou sem motivação. Mais apagada do que essa partida, nem mesmo a lua que começava a nascer. Tchau. Tchau.